Fala aí galera Transamérica, a reportagem da Transamérica já marca a presença aqui em Córdoba, na Argentina e registramos a chegada dos jogadores do Atlético ao hotel, onde o time fica concentrado para o jogo desta quinta-feira contra o Belgrano pelas oitavas de final, valendo vaga nas quartas, da Copa Sul-Americana. O goleiro Léo Link viajou normalmente com a delegação. Na falha que gerou o gol do Juventude no último domingo, ele sentiu dores no tornozelo, fez tratamento durante a semana, os exames não detectaram uma lesão grave e ele chegou normalmente com o time aqui à Argentina, tem chances de jogar a partida contra o Belgrano nesta quinta-feira. A gente vai trazer todos os detalhes nas redes sociais da Transamérica e também na nossa programação Papo de Crack amanhã ao vivo aqui da Argentina, Transamérica Sports já direto do estádio Mario Camps e às sete da noite desta quinta, a bola rola para Belgrano e Atlético. 24 jogadores compõem a delegação do Furacão, Zappelli é o mais comemorado aqui em Córdoba, Lierk da região, começou a carreira no Belgrano, familiares dele também estavam esperando o jogador argentino aqui no hotel onde o Furacão está hospedado. Se liga com a gente para saber tudo do Furacão em mais uma cobertura internacional da Transamérica. Valeu!